Olá meus amados, eu vou ensinar você a fazer a oração mais poderosa da Bíblia, mas antes eu quero que você ative o sininho e que você se inscreva no nosso canal, você vai fazer essa oração durante sete dias e você vai ver a sua vida mudar em todos os níveis, é uma oração que está inserida na Bíblia, mas poucas pessoas têm conhecimento, é a oração mais poderosa para prosperar e trazer crescimento em todos os níveis da sua vida. Eu quero ler com você o texto que está aqui em 1ª Crônicas capítulo 4 e versículo 9 e versículo 10, é uma oração que é 12 segundos essa oração, mas é uma oração forte, forte que vai mudar a tua vida e eu quero ensinar você, você vai ver o que vai acontecer na tua vida depois dessa oração, eu aconselho você até fazer mais do que sete dias, eu aconselho você fazer essa oração todos os dias da sua vida, mas você vai fazer sete dias e você já vai ver a unção que tem esta oração que eu vou ensinar você agora, que é a oração de Jabes, a oração de Jabes, poucas pessoas sabem até quem é Jabes, o nome dele é mencionado na Bíblia apenas duas vezes e não tem a história dele, mas é uma das orações mais poderosas da Bíblia, é uma oração que ele pede cinco elementos para Deus e o pedido dele é atendido, essa oração tem mudado a minha vida, tem mudado a vida de muitas pessoas do meu ministério e eu quero entrar com você, eu quero que você marca vinte e uma pessoas e mande essas pessoas fazer essa oração, que a vida delas também irão mudar, eu vou ler com você o que está escrito aqui Primeira Clônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim, e Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, a sua mãe lhe deu o nome de Jabes dizendo, com muita dores o dei a luz, versículo 10, e Jabes orou ao Deus de Israel Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todos os males e livrando-me de todas as dores Olha que oração forte, eu quero que você repete comigo E Jabes orou ao Deus de Israel Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, abençoa-me de todas as dores, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todas as dores, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de todas as dores, repete de novo Abençoa-me e orou ao Deus de Israel Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, abençoa-me de todas as dores, repete de todas as dores, Senhor orou ao Deus de Israel Deus de Israel, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todos os males e livrando-me de todas as dores. Diga Deus de Israel, me abençoa, me abençoa, me abençoa, amplia as minhas terras, traga expansão na minha geografia, traga expansão no meu território, expansão na minha vida econômica, expansão na minha empresa, expansão nos meus projetos. Deus, que a tua mão esteja comigo, guarda-me de todos os males, guarda-me de todos os males, livra-me de todas as dores, livra-me de todas as dores, diga ó Deus de Israel, abençoa-me, 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 aumenta as minhas terras, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, que a tua mão esteja comigo, me livra-me de todos os males, me livra-me de todos os males, e me livra-me de todas as dores, me livra-me de todas as dores, me guarda-me de todos os males, me livra-me de todas as dores, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém e graças a Deus. Se prepare para você prosperar, se prepare para você ter uma experiência com Deus, e se você for abençoado por essa live, ou por esse vídeo, ou por essa oração que você está fazendo, eu vou deixar o número do Pix, do meu ministério, você que se sentir tocado por Deus, em selar essa corrente com uma oferta profética, eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Então preste bem atenção, você vai orar durante sete dias, essa oração que nós acabamos de orar, e se prepare para ver um desatar de Deus na tua vida, eu abençoo você, eu abençoo a tua casa, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, no poder do nome de Jesus. Então, se prepare para viver o novo de Deus. Xaúm. 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 Amém. 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 Amém.